Vigê, o brabo do YouTube, o asso, tudo Se tu não conhece, não vai ser legal Quer o vapor falta, um não viante A boca tá vendendo, mas não tem pressa Deixa a marca, marca a lote Prestando o sertão Porra, 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 porra Porra, no meu pescoço de tempo Saqueia todos os pilotos Eu como muito, mas eu como Já chegando o mundo Monitorando, mas o goiá pra gente Pra frente, vou sair pegando E dos de 30, só pra trocar Eu sou mais aprenta, mas eu não tenho Errou de polícia, é o dançado Viradia, a questão de momento